E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a técnica Wet Blending Que é basicamente você usar duas tintas que ainda não secaram e criar uma transição entre elas Pra manter a tinta molhada você pode usar alguns retardantes, né, que você compra, tem de várias marcas Aqui no Brasil tem acho que da cor fixa, mas eu não gostei muito Mas eu vou usar só água no tutorial porque é mais fácil, né, já que eu tô usando tinta nacional mesmo Então água também serve A lista de materiais que eu usei vai estar aparecendo aí do lado E também vai estar na descrição, que é uma fonte muito melhor pra você consultar os materiais Porque ali eu mantenho atualizado caso esteja alguma coisa errada escrito aqui Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Bom, nesse primeiro método eu vou com o pincel bastante carregado nas duas extremidades Primeiro na direita e depois na esquerda E eu vou juntando a tinta, né, vou puxando ela dos dois lados pra formar o degradê No caso eu fui do vermelho pro amarelo e eu vou indo e voltando com o pincel Aqui vocês já estão percebendo que tem três cores e elas estão bem separadas Então eu vou limpar o pincel e vou voltar com ele aqui pra tentando arrumar essa transição É importante você manter o pincel indo pra cima e pra baixo e de um lado pro outro, né, pra você ir misturando a tinta e criando esse degradê Não importa se a cor de baixo ficar fraca, depois a gente vai ter que voltar com mais camadas, né, pra reforçar as cores da nossa transição Porque as tintas nacionais não cobrem tão bem logo de primeira Então a gente tem que voltar com outras camadas pra deixar mais suave Bom, depois de seco esse degradê ficou até decente pra uma primeira camada Mas eu vou passar mais uma pra deixar ele mais legal Diferente da primeira vez que a gente passou, a gente vai agora com uma camada bem fina de tinta Porque a gente já tem uma base e agora a gente precisa ir consertando com camadas finas Quando você tá usando esse movimento pra frente e pra trás, você sempre deve terminar o movimento em cima da cor que tá no pincel Então nesse caso eu tenho que terminar em cima do amarelo Porque sempre onde você termina o movimento do pincel é onde vai ficar com a cor mais intensa E nessa pontinha aqui eu usei um pincel limpo e borrei um pouco a cor pra deixar mais suave a transição Aqui eu tô repetindo basicamente o passo anterior pra deixar a cor mais saturada Reparem que como eu estou com a cor amarela no pincel, eu tô tentando terminar o meu movimento em cima da cor amarela Agora eu tô repetindo a mesma coisa, só que com a cor vermelha Sempre tentando parar o movimento em cima da cor vermelha Aqui eu tô com o pincel limpo tentando borrar as linhas de cor pra deixar a transição bem suave Por fim eu fiz mais uma camada de amarelo e agora eu tô finalizando com o vermelho Pra terminar esse que é o método mais demorado, mas é o que dá o resultado mais legal na minha opinião Nesse segundo método eu comecei com o azul numa camada bem fina, criando um degradê de azul pra transparente O importante é que nesse caso eu usei pra borrar a borda do azul um pincel limpo e úmido Nessa sequência eu fiz a mesma coisa, só que dessa vez usando a cor oposta que seria o vermelho Dica, usem pincéis velhos pra fazer essa técnica porque senão ele vai destruir a ponta Aqui nesse ponto eu já fiz mais uma camada anterior e eu estou na terceira E eu estou usando o pincel limpo pra borrar a transição da cor azul pra vermelha Agora que eu tô adicionando mais vermelho bem diluído e bem úmido pra eu fazer a transição final O importante nessa técnica é você fazer esse movimento de ir pra cima e depois voltar pro lugar que você iniciou o pincel É muito importante você fazer isso pra que a transição fique suave Bom, então esse é o resultado com os dois primeiros métodos Nesses métodos eu usei várias camadas e no último método eu vou usar uma camada só Então bora lá E no último método você vai pré-umedecer a superfície que vai ser pintada como eu tô fazendo aqui E na sequência vai aplicar as cores Como esse terceiro método é uma variação do que a gente já tá fazendo, só a diferença que a superfície tá umedecida Então eu vou fazer numa camada só e vou tentar deixar o melhor possível, né Reparem que quando eu estiver borrando a cor eu sempre tô com o pincel limpo Eu limpei ele antes, deixei ele úmido e tô borrando a cor Quando eu estou com uma cor no pincel eu sempre começo e termino o movimento no mesmo lugar E a cor que eu termino é a cor que tá no pincel também Nesse momento, por exemplo, eu tô usando um pincel limpo e úmido Bom, com uma camada só e tinta nacional não dá pra ficar o melhor degradê do mundo Mas eu achei que ficou até que decente Bom, então agora a gente vai pra prática Eu vou pintar essa espada aqui Eu vou começar pintando o meio dela Eu vou fazer uma transição de preto pro branco ou quase branco Repara que eu não vou usar só duas cores Eu vou começar a fazer um cinza aqui no meio também Na verdade eu vou usar quatro tons pra fazer esse wet blending Aqui eu exagerei um pouquinho na água Mas beleza que quando secar vai ficar bom Vou adicionar um pouco mais de preto antes de esperar secar Enquanto seco o meio eu vou fazendo as transições de fora da lâmina Então no meio vai do preto pro branco E nas lâminas de fora vai do branco pro preto Bom, a primeira cor que eu usei foi cinza E essa segunda que eu estou usando agora é cinza escuro Ambas da Silver Bright Reparem que eu tô basicamente pintando dois blocos de cores E eu vou borrando onde as cores se encontram pra fazer uma transição Aqui com o branco da Acrilex eu tô pintando a ponta da espada E agora com o pincel limpo e úmido eu estou borrando as transições Aproveitando que o meio ainda não secou eu vou adicionar um pouco de branco Agora na lâmina de fora eu vou começar a adicionar o preto Esse preto que eu tô usando é o preto da Silver Bright também Mas pode só da Acrilex Aqui nesse ponto eu já secou a camada de dentro e de fora da espada Então eu tô vindo com mais uma camada de branco Aqui na ponta da espada já é importante observar que tem algumas divisões ali Então a gente vai ter que fazer meio que uma transição em cada uma dessas divisões Então aqui com o cinza bem diluído eu já vou começar a construir essas transições Nesse ponto ainda vai ficar bem feio Mas é importante você já demarcar essa área pra você saber que você tem que fazer uma transição ali Agora é mais uma questão de você ir arrumando as transições E tentando deixá-las o mais suave possível Então cada divisória da lâmina aqui vai ter uma transição do branco pro preto Então aqui eu tô começando a fazer a divisão do topo da lâmina maior Aqui com o branco então eu vou começar a demarcar as divisórias da lâmina Aqui com o cinza da Silver Bright eu já vou começar a demarcar as bordas internas da lâmina Agora com o preto eu vou reforçar as sombras E eu também vou dar uma borradinha ali como vocês podem ver pra dar uma esfumaçada nesse preto Agora eu tô dando uma reforçada nas sombras do topo da espada E agora dando uma reforçada na parte mais clara da lâmina Aqui eu tô usando o cinza da Silver Bright Agora com o preto e um pincel bem fino eu vou reforçar os recessos dessa lâmina Agora com o cinza eu vou fazer uma highlight em toda a borda da lâmina de fora E agora com o branco e um pincel fino eu vou fazer uma edge highlight mais reforçada E eu vou aplicar esse branco em basicamente todas as bordas desta lâmina E aqui com uma camada bem diluída de cinza escuro eu tô fazendo uma última reforçada na sombra Beleza, dava pra ter terminado, mas vamos supor que você queira colocar um brilho extra Num lugar que já está pintado nessa espada Bom, eu tô usando a cor cinza da Silver Bright Eu tô simulando esse negócio, mas na verdade eu nem precisava estar fazendo esse brilho extra Eu só tô fazendo pra mostrar pra vocês como seria adicionar algo depois que já tá o negócio pronto Repara que eu estou usando aqui bastante Wet Blend, né? Os conceitos de você pôr uma tinta por cima De uma que está molhada e você vai borrando elas, né? Vai esfumaçando até você conseguir fazer uma transição legal Aqui com o branco eu já estou definindo o ponto mais brilhante E aqui eu adicionei um pouco de cinza e tô fazendo a mistura E aqui com o pincel limpo eu estou dando uma misturada ainda maior nas cores Pra criar a nossa transição Aqui com o cinza claro eu tô meio que criando pontos Pra ver se eu crio uma textura na transição Não sei se vai dar certo, mas eu vou testar E depois que secou com o branco e um pincel bem fino eu estou reforçando as highlights Agora de volta com o cinza eu estou tentando deixar nossa transição mais suave Eu ainda mantive a técnica de fazer pontos pra ver se eu crio alguma textura Nesse ponto já secou a camada anterior eu estou de volta com o cinza tentando fazer a transição ficar mais suave E agora eu estou usando o branco bem diluído pra ajudar a fazer essa transição ficar mais suave E nesse ponto vocês já perceberam que eu estou indo e voltando com o branco e com o cinza Pra tentar melhorar cada vez mais essa transição Uma coisa de você ter paciência de esperar secar e ir fazendo até que fique bom Depois que eu acertei as transições o que eu fiz extra aqui foi fazer um glaze com azul Que como eu já falei no tutorial de non-metallic metal, azul combina muito bem com o non-metallic metal prateado Bom e esse foi meu resultado final Eu fui refinando bem aos poucos, bem lentamente demorou bastante Mas eu acabei chegando nesse resultado Quando você está pintando uma miniatura e não um pedaço reto com primer como eu fiz no começo do vídeo Obviamente que você não vai usar só uma técnica pra pintar ela inteira Por exemplo, eu não vou usar só wet blending aqui Eu acabei usando glazes e camadas, feathering, enfim, várias técnicas diferentes O importante é você conhecer a técnica e saber usar ela na hora certa Pra te trazer o melhor resultado e te facilitar seu trabalho Outra coisa importante de lembrar é que eu não terminei o meio da espada Esse miolinho aí eu deixei meio que de lado e fui fazendo só a lâmina em volta Então ficou desse jeito porco aí Mas a ideia que eu queria passar eu passei, né, mostrando só na lâmina de fora Eu acabei deixando só uma transição simples no meio, né Pelo menos dá o contraste que a gente precisa pra lâmina se destacar Mas ela não tá terminada Com isso eu vou ficando por aqui Abração e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!